William Tartelli, o artilheiro da notícia. Na realidade, a gente tem que enaltecer o trabalho, o investimento que foi feito em prol da segurança pública em Araxá, mas também não podemos menosprezar a falta de conhecimento da nossa equipe, porque foi radiado na rede aí que uma adolescente havia adentrado na praça e feito contato com um grupo de adolescentes que estava lá, entre esses dois jovens, e que ela saiu rapidamente dessa praça. Durante o patrulhamento, nós conseguimos localizar essa jovem e com ela nós encontramos uma bucha de uma substância de cor e odor semelhante ao da maconha. Pedimos apoio às demais viaturas, retornamos para o local e abordamos todos os jovens que estavam lá. Conseguimos diferenciar os dois que ela havia feito o contato e durante a realização das buscas pessoais nesses dois, encontramos uma outra substância, da mesma substância e porpecente também, e um cigarro já pronto para o comércio. Deslocamos até a residência de um dos abordados e lá encontramos mais droga. E estamos apresentando ele agora a autoridade para que possa ser feito o fluxo do programa e do processo aí agora, certificando ou não a apreensão e a prisão deles. Lamentável que nós vimos dois jovens, jovens mesmo, adolescentes aí em praças, muitas denúncias aí a Polícia Militar vem recebendo aí em relação a essas questões de uso e consumo aí de droga em praças de nossa cidade, em via pública mesmo nessa agenda. É, lamentável a gente ver a reação dos pais que chegam aqui na delegacia para buscar seus filhos. São surpreendidos aí com ações que eles desconheciam que seus filhos assim praticavam. Mas a gente percebe realmente que os pais aí estão sendo traídos, entre aspas, pelas ações irregulares de seus filhos aí. É lamentável. Estão vendo aí que a droga está acabando com a nossa juventude aí. O futuro nosso aí está ameaçado pelo uso e o tráfico de substâncias torpecente. William Tartelli, o artilheiro da notícia.